Ministério Público Federal denuncia 26 envolvidos no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Entre eles estão executivos da Samarco, da Vale e da BHP Billington, apontadas como responsáveis pela tragédia, que completa um ano no próximo sábado. Os acusados devem responder por homicídio qualificado quando se assume o risco de cometer o crime por desabamento, inundação e lesões corporais graves. No Amazonas, o MPF pede que sejam investigadas irregularidades no repasse de recursos da União para a área da saúde. Um convênio firmado entre o Estado e o Instituto Novos Caminhos teria provocado um prejuízo de mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. A entidade é responsável pela gestão de três unidades de saúde que enfrentam dificuldades por não receberem a verba necessária para atender a população.